O que seria a ansiedade para Freud? Freud fala que a ansiedade é essa libido contida, certo? Experiências traumáticas ligadas a essa libido. Eu tenho essa energia, então ao invés de eu externalizar essa energia, colocar para fora, eu jogo essa energia para dentro e junto com as minhas experiências traumáticas, ela acaba se transformando aí numa ansiedade.